O amor quando se desvê O céu desabou em mim Porém veio outro olhar Buscou meu olhar A falar de amor assim Um dia o sol há de vir De luz cobrirá nós dois Eu sei que serei feliz Coração quem diz Esperar não cansa Coração da esperança Coração da esperança Um dia o sol há de vir De luz cobrirá nós dois Eu sei que serei feliz Coração quem diz Esperar não cansa Coração da esperança Coração da esperança Coração da esperança Vou ver Dizem Dizem Obrigado.